E moradores do bairro Santa Cruz, na região central de Rio Preto, tiveram um susto ontem à noite. Uma casa abandonada pegou fogo e uma pessoa ficou ferida. A casa ficou totalmente destruída. Bombeiros foram chamados por vizinhos que viram quando o fogo começou. Segundo a polícia, o imóvel estava vazio e era utilizado por moradores de rua. Ainda segundo a ocorrência, um casal estava no local e teriam começado a discutir. Quando o homem, além de bater na mulher, colocou fogo no local. A vítima de 35 anos foi socorrida para a Upa Tangará e o agressor fugiu antes da chegada da polícia. A dona da casa é uma professora que mora ao lado de onde pegou fogo. A polícia civil vai investigar o caso. A mulher, que ficou ferida no incêndio depois da briga com o marido, passou por atendimento médico e foi liberada.